Fiat Uno 1.0 versão Celebration, a mais completa meu amigo, ano 2014 na sua melhor cor, olha aí que carro que nós preparamos para você, que achado meu amigo, um ninho fraca, mega conservado, olha a frontal dele aí, já vem com farol de milha, com a gradezinha ali na cor do carro, algumas versões vem com ela em preto, esse vem na cor do carro, fica muito legal, um carro muito conservado por sinal, olha ali, farol de milha de escondidinho ali, carro está com os pneus mais de minha vida para cima, vamos conferir a parte traseira dele aqui meu amigo, olha aí como é que o carro está, geradíssimo e mega conservado pessoal, importante lembrar vocês sempre que tem a possibilidade de até dois anos de garantia, então aqui você compra e dorme tranquilo de noite meu amigo, Vamos conferir a interna dele, vamos conferir a interna, versão Celebration, olha como é que esse carro está por dentro, super conservado, bancos, volantes, todas as peças internas aí, vamos conferir de perto, olha aí o volante como está, parte central, não tem rádio mas como sempre a gente não se preocupa, a gente não vai deixar você sair daqui no silêncio, leva um rádio cortesia, ar condicionado, ar condicionado e as partes do carro internas, mega conservado, já conta aí com os vidros elétricos à dianteira, vamos conferir